Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até fazer Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem embola sem rola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser a perdão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão Até pra se trocar, se bater fora, bobeou A gente erra, tá na hora de treinar Vou fazer bem devagar, vou que logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, bate, soco, soco, bate, soco, bate, soco, soco, bate, soco, soco, bate, 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 soco Música